Fala galera, beleza? A gente vai começar uma série de jogadores bugados aqui no canal, então fica esperto se gostou da escrita, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nada. O primeiro jogador que a gente vai atrás aqui é de um goleiro, eu já sei qual é o goleiro aqui que a gente vai bugar aqui, e outra coisa, vamos fazer o time completo titular e reserva, e assim que a gente tiver o time completo a gente vai fazer uma gameplay, beleza? Até lá, todo dia vai ter um jogador bugado aqui no canal, então se inscreve se você não é inscrito, beleza? Bora lá. Vai colocar aqui jogadores normais aqui em contrato, né? A gente vai filtrar aqui pro goleiro que já tá, é goleiro, e Brasil não, a gente vai colocar Europa, e vamos aqui na seleção da Inglaterra. A gente vai colocar jogadores até 100 de GP, beleza? Até 100 aqui, jogadores até 100, que dá pra você fazer aí, beleza? Daqui desses jogadores aqui, a gente vai pegar sabe quem aqui, ó? Pique Forte, esse goleirinho aqui, 1,85m, não é tão alto, mas é surpreendente, viu? Fiz uma ficha decente pra ele aqui, e vai ajudar bastante, beleza? Ele tem uma habilidade perfeita, vou mostrar as habilidades dele aqui, ó, reposição baixo do gol, arremesso longo do gol, pegador de pênalti e espírito guerreiro, o cara pode ser até um capitão aí, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos ver a ficha dele aqui, que já é bem bugada, ó, beleza? E a gente vai contratar ele, ele é um goleiro ofensivo, vamos fazer o contrato dele aqui, 76 de GP. Já coloquei o jogador aqui no time titular, né, aqui, Pique Forte, a gente vai fazer o que? Vamos treinar ele, né, vamos colocar aqui 7 de 4.000, é mais um aqui, pronto. Vamos ver quanto que ele pegou aqui, 57 de experiência aí, né, e vamos fazer a ficha dele agora. Fichazinha decente, então se você, você pode até colocar aqui o sugerido, ó, se você quiser, né, ele vai a 91, mas não fica do nosso gosto, né, então a gente não vai usar aqui. A gente vai desfazer aqui, e vamos fazer a nossa ficha, beleza? A gente vai colocar aqui no rapazinho aqui, né, não esqueci o nome aqui, a gente vai colocar aqui, ó, 7, beleza? Na primeira mãozinha do goleiro aqui, a gente vai colocar aqui 7 também. A gente vai colocar aqui na segunda mãozinha 8. E 12 na terceira mãozinha, beleza? A gente vai colocar 12 aqui, ó. Que é justamente pra deixar o bicho daquele jeito. Tá vendo que o salto dele foi pra 84, que o cara não tem, né, muito alto, né, então tem que reforçar o contato com 7 e 2, que ele vai aumentar, né, mano? E olha aí como ficou a ficha, ó. Melhor do que o sugerido, né? Uma ficha muito boa aí, com 80 de defesa de gol, né, talento de goleiro 80, firmeza 8.3, defesa de goleiro 8.3 também, a firmeza que ele encaixa, né? Reflexo foi pra 92, só que isso vai aumentar. Alcance 80, beleza? Então vai ser essa ficha que a gente vai fazer aí pro Pickford. Beleza? E vamos ver como que ele ficou aqui em campo. Mano, o cara ainda ficou com 94, ó. Com 94. É um jogador de 4 estrelas, beleza? Ainda ficou com 94 de ovo aí. E ficou muito boa essa ficha dele, viu, meu? Muito boa mesmo. Foi pra 94 de ovo aí. A gente não fez sugerido. 95 de reflexo, que é um goleiro ofensivo, beleza? Então é um goleiro muito bom aí. Nosso primeiro jogador aí, para a nossa série de jogadores bugado, beleza? E as habilidades não deixam a desejar, né? Então quando a gente for jogar, a gente vai colocar ele de capítulo. Então se você gostou, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. E até a próxima. Tchau!